Hallo zusammen, herzlich willkommen! Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Meu nome é Alex Garcia, eu sou professor especialista no ensino de alemão para falantes do português. Na aula de hoje, que já é a quinta da nossa linha de aulas de alemão essencial, eu vou ensinar pra vocês como expressar gosto e preferência, tá? Importantíssima essa aula, então eu já peço que você deixe a sua curtida, se inscreva no canal, ativando o sininho pra não perder nada do que eu posso. Sem mais delongas, vamos começar. A nossa quinta aula se chama Geschmack und Vorlieben, que são, né, os gostos e preferências aí que a gente tem. O que que acontece? No alemão, existem duas maneiras da gente dizer que a gente gosta de alguma coisa, tá? E a gente precisa aprender as duas. Uma das maneiras é por meio do advérbio gern, e a outra maneira é por meio do verbo mögen. Vamos começar aqui pelo advérbio gern, tá? Advérbios são aquelas palavras que elas modificam o quê? Os verbos, elas podem modificar também os adjetivos, ou elas modificam outro advérbio, tá? Mas, neste caso, vocês vão perceber que eu vou utilizar o gern pra modificar algum verbo, já vou mostrar pra vocês, tá bom? Se eu traduzir, né, de maneira literal para o português, a palavra gern significa de bom grado, tá? Com prazer, ou seja, é algo que você faz de bom grado, você faz com prazer, com vontade de fazer, tá bom? Uma das coisas que vocês vão perceber, principalmente quem estiver na Alemanha, Áustria, até mesmo na Suíça, é que algumas pessoas preferem, ao invés de dizer gern, preferem dizer gern, com E de escola no final. Isso acontece porque as duas palavras significam a mesma coisa, tá? E elas estão ambas corretas. A questão é que gern é mais utilizado ali no sul da Alemanha, na Áustria e na Suíça. E, mais ou menos, do meio da Alemanha pra cima, a gente escuta mais o gern. gern seria também, digamos assim, uma maneira mais atualizada, tá? Mais nova da palavra. Então, eu prefiro utilizar gern, mas tanto faz você falar gern ou gern, né, tá bom? Então, vamos lá, gente. O gern, a gente sempre vai usar com o verbo. O verbo é basicamente uma ação. Então, toda vez que eu quiser dizer que eu gosto de fazer alguma ação, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu gosto de estudar, eu gosto de trabalhar, eu vou utilizar o gern, tudo bem? Então, vamos entender aqui a utilização. Gente, é bem simples. Eu vou pegar um verbo qualquer, tá bom? Eu vou conjugar ali o verbo pra pessoa, por exemplo, o verbo trabalhar conjugado para a primeira pessoa, né, do singular, que sou eu, é eu trabalho, né? E depois eu coloco o gern, só que isso em alemão, tudo bem? Isso para frases afirmativas e para frases negativas. Antes do gern, eu coloco a palavra não, que em alemão é nicht. Vamos ver alguns exemplos? Olha só que interessante. Eu tenho aqui o verbo essen, que é o verbo comer, tá bom? Quando eu falo ich esse, eu estou dizendo que eu como. E depois eu coloco o gern na frente, que seria com prazer. Eu como com prazer, tá? Essa seria a maneira que a gente tem de dizer no alemão que a gente gosta de comer. Então, quando eu falo ich esse gern, na verdade, embora signifique literalmente eu como com prazer, eu estou querendo dizer que eu gosto de comer, tudo bem? Então, ich esse gern, eu gosto de comer. Então, o esse, aqui, ó, vocês perceberam que terminou em letra E de escola porque está conjugado ali para o ich, tá bom? Outro exemplo seria o verbo trinken. Trinken em alemão significa beber. E para dizer eu bebo, ich trinke, agora, eu bebo com prazer, ich trinke gern, ou então, ich trinke gerne. Se você quiser colocar o E de escola aqui no final, tanto faz, tá bom? Mas a tradução correta seria eu gosto de beber. Mais um exemplo, aqui eu tenho o verbo estudar, que em alemão é lernen. Ich lerne, eu estudo. Ich lerne gern, eu estudo com prazer, que eu estou querendo dizer que eu gosto de estudar. Se fosse no português, a gente basicamente utilizaria ali o verbo gostar, mas no alemão, quando eu estou falando que eu gosto de fazer alguma coisa, né, eu tenho que utilizar sempre aqui esse advérbio, que é o advérbio gern, tudo bem? Muito bem. Então, vamos agora para palavras, né, palavras não, frases negativas para dizer o que a gente não gosta de fazer. Vai ser a mesma coisa, é o verbo, só que seguido de nicht gern. Então, eu tenho aqui também o verbo essen, que é comer. Então, quando eu falo ich esse nicht gern, eu estou dizendo literalmente que eu não como com prazer, mas essa frase vai ter o sentido, né, de eu não gosto de comer, tá bom? Você poderia, inclusive, dizer o que que você não gosta de comer depois. Por exemplo, eu não gosto de comer maçã. Ich esse nicht gern Apfel, tá? Aí seria eu não gosto de comer maçã. Basta você colocar o complemento ali do que você não gosta de comer, tá bem? Ou não, tá? Você pode, por exemplo, dizer aqui o verbo trinken, não exige complemento. Você pode falar ich trinke nicht gern, quer dizer eu não gosto de beber, tá bom? Então, ich trinke nicht gern. E por último, lernen, eu não quero que nenhum de vocês jamais diga isso, tá? Ich lerne nicht gern, que seria eu não estudo com prazer, que seria eu não gosto de estudar. A gente sabe que o estudo é uma das coisas mais importantes para a gente chegar aonde a gente quer na vida. Então, jamais diga ich lerne nicht gern, tá bom? Apenas para exemplo aqui de aula, tudo bem? Ok, eu mostrei pra vocês como que a gente disse que a gente não gosta de fazer alguma coisa ou como a gente disse que a gente gosta de fazer alguma coisa. Agora, e se eu quiser dizer que eu gosto de alguma coisa, não mais de fazer, mas de alguma coisa específica, de um objeto ou de uma pessoa? Aí sim, no alemão, eu vou utilizar o verbo mögen, que significa gostar, tá bom? Mögen, como eu disse aqui pra vocês, é o verbo gostar e ele é um verbo especial no alemão, que a gente chama de verbo modal. Eu ainda não vou entrar muito nesse tópico de verbos modais com vocês. Por enquanto, basta que você guarde isso aí na sua cabeça. Eventualmente, quando a gente for falar de verbos modais, você se lembra, ah, o Alex já ensinou o verbo mögen, que faz parte dos verbos modais, que são um pouquinho especiais no alemão, tá bom? O que que acontece? A gente vai usar ele junto com um substantivo. A gente até pode também utilizar com pronome, tá? Então, substantivo ou pronome. Quando eu quero dizer que eu gosto de alguma coisa, eu coloco um substantivo, por exemplo, maçã, eu gosto de, vamos supor, refrigerante, de água, de suco, é alguma coisa, então substantivo. Pronome seria pra dizer uma pessoa, por exemplo, eu gosto de você, eu gosto dela, eu gosto dele, tá bom? Agora, a gente vai estar sempre identificando o quê? O objeto do nosso gosto, a pessoa ou a coisa, né? Aquilo ou quem, né? Nós gostamos. E como que a gente vai fazer isso, tá, gente? A gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar o mögen e vai colocar junto com um substantivo ou pronome. Eu já coloco um exemplo aqui de pronome. A gente quase sempre vai usar o substantivo, tá? Por exemplo, quando eu digo, ich mag reis, tá? Gente, o verbo mögen, como todo verbo modal, ele é irregular. Ou seja, na hora de conjugar, eu preciso saber essa conjugação de memória, tá? Porque ela não vai ter uma regularidade, ela não vai seguir o quê? Uma regra, tá bom? Então, conjugado para a primeira pessoa, aqui do singular para o ich, seria o mag. Então, ich mag, eu gosto. E aqui, o quê que eu gosto? Reis, tá? Que é arroz. No português, eu diria eu gosto de arroz. Outro cuidado que a gente deve ter é que o verbo gostar, no português, ele é um verbo que ele exige a preposição de, tá? Ele é regido por essa preposição. No alemão, o verbo mögen, ele não é regido por preposição. Então, logo após o verbo, eu já coloco o objeto ali do meu gosto, tudo bem? Então, eu tenho aqui outro exemplo. Er mag, sonne, tá? Er significa ele. E o mag também seria a conjugação ali para a terceira pessoa do singular, para o ele, para o ela, tá? Er mag, sonne, ele gosta de sol. E por fim, nós temos aqui via mögen, blumen. A palavra blumen é flor e blumen são flores no plural. Quando eu falo via mögen, eu estou dizendo nós gostamos. Nós gostamos de blumen, que são flores. Deixa eu dar um exemplo aqui com um pronome. Por exemplo, se eu falar ich mag dich, tá? Seria eu gosto de você. Esse dich, na verdade, gente, seria como se fosse o ti do português. Seria como se fosse, como se eu estivesse dizendo eu te gosto, tá? Muito entre aspas, porque isso a gente não vai falar no português, tá? Mas é basicamente isso. Você pode usar também com um pronome. Se eu quiser dizer, por exemplo, eu gosto dela, eu posso falar ich mag sie. Sie significa ela. Então, seria eu gosto dela, tá? Isso pode ser feito também com outros pronomes. Só que a gente tem que tomar um cuidado que a gente não vai usar os pronomes do tipo reto. O que são pronomes retos? Eu, você, ele, ela, né? A gente vai usar o pronome que a gente fala aqui que é no acusativo, que eu ainda não quero entrar nisso com vocês, tá? Que seria, por exemplo, esse dich, que é como se fosse o ti do português. Eu te gosto, tá? Aqui, no caso, o ela significa sie mesmo no alemão, mas é porque no acusativo o sie continua sendo sie, tá? Mas como eu não quero te confundir pra essa aula, basta que você saiba que você também pode usar o verbo mögen pra indicar a pessoa que você gosta. E outra coisa que vai te facilitar também é dizer o nome da pessoa. Por exemplo, pra você dizer eu gosto do Alex, você fala ich mag Alex. Só falar o nome da pessoa, tá bom? Gente, olha que importante essa parte aqui, olha. A gente pode utilizar o mögen com outro verbo. Ou seja, no português a gente pode falar eu gosto de comer, eu gosto de beber. Comer e beber são verbos. Isso também pode ser feito no alemão, mas o que que acontece? Não é comum. É por isso que eu comecei essa aula ensinando pra vocês a utilização do gern, tá? Porque quando a gente utiliza, quer dizer que a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente utiliza lá aquele adverbio gern. Agora, você até poderia utilizar o mögen também. Só que o que que acontece? A gente vai fazer esse uso de maneira apenas coloquial. E o que que acontece? Ela não vai ter o sentido de gostar. Pois é. Então, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque, olha só, se eu tenho aqui, olha, o verbo lesen. Lesen significa ler, tá? Pra dizer que eu gosto de ler em alemão, eu diria ich leser gern, né? Basicamente, eu falo que eu leio com prazer, né? Que é correto e é o mais comum também. Eu até poderia falar ich mag lesen, está correto, só que ele é bastante incomum. Ninguém vai falar dessa maneira, tá bom? Agora, o que que a gente tem que tomar muito cuidado? Porque aqui, olha, eu vou fazer uma pergunta. Magst du, ein Bier trinken, tá? O du significa você. Ein Bier significa uma cerveja. O trinken é o bebê e o magst seria, no caso, o verbo mögen, que é o verbo gostar, conjugado para o du, né? Para o você. Então, seria você gosta de beber uma cerveja? Tá. Você acha que significa isso, mas, na verdade, tá? Isso é só tradução literal. No fim das contas, quando você faz essa pergunta, no alemão, você está perguntando se a pessoa quer ou se ela gostaria de beber uma cerveja. É isso mesmo, tá? Então, a gente não utiliza muito o mögen junto com outro verbo justamente por esse motivo, porque quando a gente faz esse uso coloquial, a gente não está dizendo que a gente gosta de alguma coisa, mas sim que a gente talvez quer alguma coisa ou gostaria de fazer alguma coisa, tudo bem? Neste caso também, gente, aqui eu falei para vocês que é uma forma coloquial, tá? Existem dois outros verbos que a gente pode utilizar para dizer que a gente quer ou gostaria de alguma coisa. Para você dizer quer, tá? A gente vai usar o verbo querer que em alemão é Então, aqui eu poderia fazer a seguinte pergunta Ou então, eu poderia usar o é o que a gente chama de subjuntivo, tá? Subjuntivo é quase como se fosse uma condição que seria, por exemplo, o infinitivo é gostar, o subjuntivo é gostaria, tá bom? Então, ele gostaria. Quando a gente quer ser mais formal, a gente costuma usar o subjuntivo e isso também vai acontecer no alemão. É muito mais formal você falar assim você gostaria de beber um suco do que você falar você quer beber um suco. Percebe? Então, a gente pode utilizar o que? O subjuntivo do Mögen, que é o Möchten. Então, eu poderia perguntar aqui, olha Möchtest du ein Bier trinken? Você gostaria de beber uma cerveja? Só que vai ficar para outra aula. Essa aula eu não quero entrar nesse aspecto, mas eu achei importante deixar essa observação para que vocês saibam que existem outras maneiras da gente dizer querer querer ou gostaria de, tá? E quando a gente usa o verbo Mögen junto com outro verbo, ele vai ter muito mais esse sentido do que o sentido de fato do verbo gostar, tudo bem? Então, agora que a gente já sabe dizer que a gente gosta de alguma coisa, vamos aprender como que a gente prefere. Se você já chegou até aqui nessa parte da aula, já deixa aí a sua curtida, também se inscreva no canal, ativando o sininho se você não fez isso lá no M5, tá bom? Vamos lá. É muito fácil porque no alemão quando a gente prefere alguma coisa, a gente utiliza o advérbio lieber, tá? Então, lieber a gente se eu fosse traduzir seria de preferência ou preferivelmente, tá? Ou preferencialmente, tanto faz. Tudo significa lieber, tá? E a gente vai utilizar com um verbo daquela mesma forma que a gente utilizava o gern lá em cima, tá? Só que o gern a gente utilizava para dizer que a gente gosta de fazer alguma coisa. Agora, para falar que nós preferimos alguma coisa, a gente utiliza é o lieber, tá bom? A utilização é bem fácil. A gente vai pegar um verbo e vai colocar o lieber depois, tá bom? Então, vamos lá. O verbo essen, que é o comer, né? Ich esse eu como, ich esse lieber, quer dizer, eu como de preferência ou preferivelmente ou preferencialmente o quê? Salad, que é salada, tá? Eu prefiro comer salada. Gente, existe o verbo preferir também no alemão que é o verbo bevorzum. Ele é um pouco mais formal e a gente usa muito mais o lieber, desse jeitinho que eu estou falando aqui pra vocês. É por isso que eu estou ensinando ele aqui agora, tá bom? Então, pra dizer que você prefere comer salada, a gente fala esse lieber salada. Depois eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer uma comparação do tipo, eu prefiro comer salada do que arroz, por exemplo, tá? Então, o lieber, a gente também quase sempre vai utilizar num contexto de comparação, tudo bem? Aqui eu tenho o verbo trinke, né? Então, ich trinke, eu bebo, ich trinke lieber, eu bebo de preferência, o quê? Fine. Que significa, no fim das contas, eu prefiro beber vinho. E por fim, eu tenho aqui lernen, né? Ich lerne lieber, eu prefiro estudar, né? Ou, eu estudo de preferência, literalmente, Deutsch, que é alemão. Ich lerne lieber Deutsch, eu prefiro estudar alemão. Tudo bem, até então, eu mostrei pra vocês como que a gente diz que a gente prefere fazer alguma coisa. Fazer por quê? Porque são ações, ou seja, são verbos. Mas, e se eu quiser dizer que eu gosto, que eu prefiro alguma coisa, um substantivo, por exemplo? Ah, eu não posso utilizar o lieber diretamente, eu tenho que unir o verbo mögen, que é o verbo gostar, com o verbo, com o advérbio lieber. Como assim? Olha só. Pra dizer, eu prefiro vinho, perceba, aqui eu não estou falando que eu prefiro beber vinho, eu estou dizendo apenas que eu prefiro o vinho em si, ou seja, junto com um substantivo, uma coisa. Eu não posso falar, ich lieber wein, e eu escuto muita gente falando, tá? Muita aluna falando isso de maneira errada. Não pode. A gente tem que falar o seguinte, eu gosto de preferência, tá? Divino. Então, ich mag lieber wein. Então, sempre que você quiser dizer que você prefere alguma coisa, ou alguém, você vai colocar o verbo mögen, seguido do advérbio lieber. É como se você estivesse dizendo, eu gosto de preferência de determinada coisa. Tudo bem? E como que a gente vai fazer comparações? É fácil. Basta que a gente utilize a preposição als, tá bom? Então, quando eu falo assim, ich esse lieber salada als, eu estou falando que eu prefiro comer salada do que batatas fritas, tá? O que que acontece? No português, a gente utiliza o A aí, eu prefiro comer salada a batatas fritas. E de maneira coloquial, a gente utiliza o do que, eu prefiro comer salada do que batatas fritas. Só que em alemão, tudo vai ser als, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, ich trinke lieber wein als, eu estou dizendo, eu prefiro beber vinho a cerveja, que seria a maneira correta no português, mas que coloquialmente a gente diz, eu prefiro beber vinho do que cerveja, tá? E por fim, eu tenho aqui, olha, ich lerne lieber Deutsch als Inglês, quer dizer, eu prefiro estudar alemão a inglês, eu prefiro estudar alemão do que inglês. É a forma como eu tenho de fazer aí comparações no alemão. Gente, e com isso, nós terminamos essa aula, espero muito que você tenha gostado, se você gostou, já sabe. Deixe a sua curtida, se inscreva, ativa o sininho e também comenta aqui embaixo, pratica aqui embaixo as suas frases e eu fico te esperando para a próxima aula. Até lá. Fiz tarde.